A mobilidade de crianças e jovens é um assunto-chave na gestão e planeamento da cidade. Nas últimas décadas, as crianças deixaram de usar o espaço público e ir para a escola a pé, como iam ao trono os seus pais. Esta perda de autonomia poderá ter consequências graves no seu desenvolvimento psicomotor. Mas o uso generalizado do automóvel para os entregar na escola cria também problemas graves de congestionamento, poluição e insegurança à porta das escolas. É por isso essencial fazer um retrato anual da mobilidade escolar de crianças e jovens. Mãos ao ar. Isto é uma votação popular. Lisboa quer saber como vens habitualmente para a escola. Vens a pé ou vens de carro, de autocarro ou metro, ou vens de bicicleta. O projeto Mãos ao ar Lisboa pretende iniciar um retrato anual da mobilidade escolar, mais especificamente, saber que modos de transporte os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário usam diariamente no seu percurso para a escola. Qual a vantagem da minha escola participando no inquérito? Este inquérito permitirá perceber melhor a mobilidade da população escolar em Lisboa, avaliar quais as medidas mais eficazes para alterar comportamentos e avaliar ao longo do tempo se essas medidas estão a surtir efeito. A questão a colocar à turma é Como vens habitualmente para a escola? As respostas possíveis são Cada turma deverá responder ao inquérito apenas uma vez. Ao questionar os seus alunos, deverá Explicar sucintamente o que se vai perguntar, lendo primeiro todas as hipóteses de resposta da grelha. O aluno só pode escolher um dos meios de transporte. Na página do projeto, em mausolarlx.pt, encontrará um grande botão para poder inserir os dados da sua turma. Use a palavra passe que lhe foi indicada para aceder ao inquérito e submeter os dados. Se não tem acesso à internet na sala de aula, pode anotar os números no folheto que foi entregue nas escolas e preencher posteriormente os resultados no website do projeto. Em caso de dúvida, não hesite em contactar através do e-mail mausolarlx.com-lisboa.pt Obrigado pela colaboração. Mais informações em mausolarlx.pt Obrigado.